E arroz, aqui é a Yoshimi Então hoje eu vou ter uma novidade Eu vou abrir um figa do Jujutsu Kaisen Pessoal que é fã do Jujutsu Kaisen, vem comigo, tá? Você que acabou de chegar, seja inscrito e deixe seu like é muito importante no canal eu sempre falo, deixe seu like Onde você ganhou esse figa? Então gente, tem um negócio aqui que é loteria loteria, sorteio esses sorteios, eles funcionam assim, tem vários prêmios numa caixa só e o que você tirar, você ganha você escolhe, se você quer comprar 10 cartõezinhos, 5 Geralmente são quantos prêmios? São entre 70 e 80 70 e 80 Normalmente é isso, é nessa base Aí tava com vontade de jogar me deu uma vontade, eu sei que é dinheiro é caro, né? Ah, vou lá no combino eu fui na loja de conveniência, vou comprar só um, porque vocês sabem, né? Loteria é assim você comprar um, se for pra ganhar vai ganhar mesmo, se você não vai ganhar você vai sem nada e com as mãos abanando pra casa Ah, eu vou jogar uma vez eu falei pro Xim, não vou jogar uma vez eu não vou gastar meu dinheiro, nem muito tão se for pra eu ganhar na sorte, eu vou ganhar Aí eu joguei, eu abri um, né? Ah, só comprei um bilhete tava premiado, gente nossa senhora nem acreditei eu abri assim, nossa será que tá certo? Eu nem queria o prêmio na verdade eu não queria, eu queria um caderno um bloco de anotação de personagem de arame de araminho geralmente tem os prêmios que são bons é e tem os prêmios médios e tem os prêmios baratos, né? bem barato, assim você paga esse bilhete nem vale o preço que você pagou o que você queria era um prêmio médio mesmo é, eu queria um caderno de arame normalmente o que vende aqui é tudo com cola quero de arame aquele espiral é tipo um bloquinho de anotações do Jujutsu é, do Jujutsu Kaisen e o pessoal que tá acompanhando Jujutsu Kaisen conhece, né? Jujutsu Kaisen voltou, né? com a temporada eu vou mostrar pra vocês todos os prêmios que teve hum o prêmio mais baixo era um chaveirinho daí além dos bloquinhos de anotações que a Yoshi me falou também tinha copos dos personagens também tinha um quadro bonequinhos miniatura e os figas eram dois figas um do Suguru Geto e outro do Satoru Gojo então é hora de eu mostrar meu prêmio gente, eu comprei só um e não era o que eu queria não, eu não queria eu falei, xin, eu não queria mas por quê? veio isso veio essa caixa com figa esse caixa com figa pra vocês terem noção vale dez vezes mais o prêmio que eu comprei no bilhete igual eu paguei faz de conta vamos supor custa cem reais o prêmio eu paguei só dez reais no bilhete vale dez vezes mais do que eu paguei e é isso falei, caramba, eu ganhei o Gojo Satoru uai, é o primeiro prêmio eu falei, eu saí com o prêmio de lá você esperava? não, eu não queria eu falei, não, eu não quero eu não vou comprar e ficar com isso eu falei, não, eu não vou querer não não quero, xin, não tem nem onde colocar isso mas tá bonito, né? eu queria o bloco ficou sem o bloco fiquei sem tá bom, né? tá bom, né? eu acho que quando a sorte bate aqui na porta é só você abrir tem que agradecer tem que agradecer, né? então abre pra gente ah, mas não tá bonito assim na caixa? tá bem decorado dá vontade de deixar na caixa, não é? não é preguiça de abrir tem muita gente que deixa guardado na caixa mesmo porque aí depois se quiser revender dá pra vender por mais caro eu não vou vender o meu nem que me troque por um frango assado dá pra não cortar a cabeça dele como chama a loteria de anime? pro pessoal que quer saber Ichiban Kud Ichiban Kud ele tem de vários anime não é só do Jujutsu, né? tem do Mickey tem da Disney tem Kimetsu Kimetsu Kikila Hello Kitty Hello Kitty gasta até uns 10 mil reais aí não vale a pena olha gente, vamos falar disso aqui gente, vamos mudar de assunto que o negócio nossa, muito lindo magrinho, né? pensou eu corto ele? esse jogo de loteria não compensa você pegar um monte de bilhete só pra ganhar, né? ser um pra se divertir, né? é ou você sai no prejuízo ou o dono da loja de conveniência sai é uma briga, é uma luta ou ele sai no prejuízo ou é você na verdade é ou você sai no prejuízo ou outra pessoa que comprou a loteria sai no prejuízo gente, ele é meio pesadinho nossa ele tá bonito, né? olha Tioco quer tá interessado no setor do bolo nossa Tioco você quer dar o cumprimenta ele vem cumprimenta ele não pode cheirar olha só tá cheirando as partinhas nossa você quer cumprimentar ele? pode cumprimentar que linda vai ser meu amigo vira meu amigo vamos tirar foto junto, vem vamos colocar aqui olha olha que bonito que ele ficou esse é o Satoru Goldio quando era jovem agora ele bateu as botas tocou ele subiu caramba, ele não fica parado ele tá fazendo equilíbrio ele tá se equilibrando nossa Tioco você quer destruir as coisas mesmo tá revoltado vem vem ver o Satoru Goldio vem esse é o Satoru Goldio jovem é que ele era aluno ainda gente da escola de Jutsu academia aí ele usa o óculos ele usa o óculos nossa ele tá sugoso gente ele tá usando o óculos ele costuma usar uma bandana caramba tá estiloso esse homem viu esse homem tá estiloso nossa o que que ele tá segurando não vem mais nada né que pobreza e o salário ó é o discípulo do professor Raul ele tem o olho dá pra ver o olho dele aqui por trás isso que eu achei legal olha não é mal feito não gente perfeito olha que nossa ele é magrinho né tá precisando comer um churrasco viu tá precisando passar no rodízio viu de carne quer uma picanha você tá precisando colocar um pouquinho de carninha né no corpo né feijãozinho né é bom né não não tá legal nossa eu gostei gente mas calma 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 não vai embora calma quem vier aqui pro Japão um dia e quiser jogar nessas loterias de anime o que você recomenda você que é especialista de anime ah eu recomendo você comprar quando você quer mesmo você tem que comprar assim com intuito assim que você não vai ganhar tanto que você gosta bastante daquilo assim de prêmio baixo de preferência prêmio barato gente maneira no gasto porque esse negócio aqui não compensa eu vou falar a verdade não compensa tem que assim se você for comprar tem que ser assim se ganhar o prêmio mais baixo você tá satisfeito isso bem bem desse jeito mesmo se você for muito seco no prêmio às vezes você vai gastar mais do que ele realmente vale né ah vai não gasta dinheiro com bobeira e esse aqui eu fui ver no leilão tá 10 vezes mais do que eu paguei ah é ah eu te dou 100 conto você me vende eu paguei só 10 conto não vou vender por meu não sou besta então a gente vai ficando por aqui tchau tchau e é isso aí vou ficando por aqui mesmo tchau 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 tchau